Bom dia, boa tarde, boa noite Irmãos, quero mostrar aqui a feira Tem que isolar tudo isso, isolar, claro Para não sujar Para pintar só isso aqui Agora eu vou tirar tudo isso aqui Entendeu? Para pintar isso aqui Agora eu vou tirar tudo isso aqui, vou manchar tudo aqui Tirar isso aqui E a pintura, graças a Deus Já terminei, deixa eu mostrar a você A pintura que eu terminei, ok? Quem gostou, dê um like, se inscreva Para me ajudar, olha aí a pintura Olha aí a pintura Olha aí o outro Pintei agora Entendeu? Terminei É... 11h41 Comecei a limpar a pistola Vou almoçar, então vim agora Estou filmando agora Olha Entendeu? Ainda vou polir ainda Aí Ainda vou polir Entendeu? Entendeu? Quem gostou, dê um like Entendeu? Estou mostrando aqui a pintura Vou polir E quando eu polir Né? Vai ficar melhor ainda Entendeu? Quem gostou Dê um like aí Se inscreva Para me ajudar É donde se recebe E está É donde se perdoado E exabsoe a sua família Que Deus guarde tudo mal Seja feliz Vocês todos Vocês todos Trabalhadores Viu? Em nome de seu Jesus Cristo Nazaré Para você Para você Salvação Toda a sua família Viu? Para você Para você União Fé Amor Esperança Esperança Nosso Jesus Nosso rei Que é a luz do mundo Ele disse Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida Jesus disse isso Viu? Ele disse Aquele que crê em mim É que morra Bebirá Feliz é que crê No filho do homem Que é Jesus Nazaré Que é justo Eterno Santo Únimo Salvador Gostou de um like